Salve galera, arcanjo aqui. Galera, isso aqui é a continuação do nosso guia de samurai, o último vídeo em que eu fiz mostrando como tá começando com a classe de samurai e ficando overpowered em menos de 30, 40 minutos de jogo. Então, se você não assistiu a primeira parte, assiste a primeira parte, senão você vai ficar um pouco perdido aqui nessa segunda parte. Mas vamos lá, dando uma olhada aqui no status do nosso personagem. Nosso personagem tem uma vida altíssima, né, porque a gente upou o vigor, o que é certo, é correto galera, upa vigor no Elden Ring, pelo amor de Deus. E além disso, a gente tem aqui a nossa katana, a Uchigatana, que tá com a... a gente consegue passar nela a magia da Blood Flame Blade pra aumentar a nossa quantidade de dano e de sangramento. Do lado esquerdo, nós temos a Uchigatana de gelo, com a arte da guerra do pisão de gelo. A gente consegue causar esse pisão. E assim, a gente consegue causar nos inimigos sangramento, congelamento e ainda consegue resetar o congelamento do inimigo com o ataque de fogo da nossa magia, né. E geralmente o inimigo morre antes da gente conseguir congelar ele duas vezes, pra falar a real. Beleza, então vamos lá. O que a gente precisa fazer? Primeiro, a gente já veio aqui no Forte Faroth e pegamos metade do medalhão, matamos o dragão e pegamos o melhor anel do jogo. Agora, a gente precisa vir pra essa localização aqui, ó. Vou marcar essa torre aqui, que é onde a gente consegue tá pegando o mapinha dessa área. E vou teleportar ali pra igreja, que é o local mais perto que a gente tem desse lugar. Beleza, daqui agora é só a gente montar o nosso cavalinho e seguir na direção dessa árvore dourada ali, que é onde tá mais ou menos a direção de onde eu coloquei a marcação ali. Beleza, pegamos o mapinha aqui. Beleza, pegamos o mapinha aqui. Aqui, na frente da árvore dourada, a gente tem esses frascos, essas pedras pra pegar aqui, essas lágrimas, que servem pra gente tá equipando lá no nosso frasco de misturas, pra ter mais opções no nosso frasco de misturas. Seguindo aqui na direção da marcação que eu coloquei no mapa, a gente vai tá liberando aqui o Forte, né? A gente tem um castelinho aqui na frente. E é nesse castelinho que a gente vai pegar a outra metade do medalhão, ó. Esse castelinho bem ali. Aqui na pontinha do castelo, na frente, ele tem essa fogueira aqui pra gente tá acendendo, essa graça. Beleza? Assim que a gente acender a graça, a gente pode subir por aqui. E simplesmente vamos entrar nesse castelo pra tá pegando a outra metade do medalhão. Tem alguns outros itens que a gente vai tá pegando também, que são úteis. Erou, erou. Ó, aqui tem uma semente dourada pra gente tá pegando, uma Golden Seed. Serve pra gente aumentar o quanto que o nosso Estus, a quantidade de usos do nosso, da nossa cura. Sai! Olha aqui, rapaz. Poderia lutar e matar os bichinhos aqui, mas eu quero passar direto pra não ficar enrolando aqui no vídeo. Só tem um bicho aqui dentro que a gente vai precisar matar. Então como a gente vai... não precisa, mas eu quero matar ele. Então já vou passar aqui o Serol na nossa katana. Isso vai ajudar a gente a mandar ele pro espaço. Essa build aqui, além de ser extremamente poderosa, cara, ela é muito estilosa. Você andar por aí com um samurai que usa uma katana de fogo sangrento e outra katana de gelo é muito da hora. Quieto! Esse cavaleiro aqui, ó. Se a gente matar esse cavaleiro, ele dá uma arte da guerra que é interessante. Ó, já sangrou. Opa! Brabo! Por sorte, como a gente tem muito vigor, esses inimiguinhos do começo do jogo aqui, até os do meio do jogo, fazem cócegas na gente. A gente consegue estar enfrentando eles. Isso é uma coisa que me dá agonia no Elden Ring e a galera jogando com 500 de HP, cara. Me dá muita agonia, muita agonia. Principalmente por conta dos invasores. Os invasores fazem a festa quando a galera lupa vigor. Beleza? Chegamos aqui. E aqui a gente vai ter um baúzinho aqui. A gente tá pegando a outra metade do medalhão. Ok. Agora que a gente pegou as duas partes do medalhão, a gente precisa se teleportar pra cá, ó. Que é aqui em Liurnia. Aqui, ó. Road to Manor. Que é onde a gente tem aquele ferreiro próximo da onde a gente pegou a arte da guerra que a gente equipou na Urte de Gatana. A arte da guerra do gelo. É o lugar onde o pessoal vem pegar a espada da noite e da chama também. Fica bem aqui. Beleza? Aqui agora a gente tem que descer lá embaixo. Tem várias formas de descer aqui. Aqui eu costumo utilizar simplesmente vir por aqui, ó, no cantinho. Com o cabalo. Procurar aqui o lugar mais baixinho assim e descer aqui. Nosso objetivo agora vai ser, ó. Mais ou menos, vir pra cá, ó. Opa. Deixa eu achar aqui. A gente vai vir pra cá. Então a gente vai vir correndo por aqui. Vai subir aqui por cima. E aqui vai ter um lugar pra gente ir. Então vamos lá. Então os lobinhos, lobois aqui. Beleza. Então, ó. Só a gente seguir reto aqui. E ali tem um desfiladeiro, né? Na ponta do desfiladeiro ali vai ter como a gente voltar subindo. E vai ter ali uma igreja e vai ter um elevador que a gente vai estar utilizando as duas metades do medalhão que a gente pegou. Lembrando, uma metade a gente pegou lá no forte onde tem o dragão que a gente matou. E catamos o amuleto lá, o talisma de Radagon. E a outra metade a gente acabou de pegar aqui agora nesse vídeo. Aqui tem uma graça pra gente acender. Beleza. Vamos reto aqui. Ali vai ter ali a ponta do desfiladeiro em que a gente vai subir de cavalinho. Eu tô com 49 mil almas porque eu tava matando alguns chefes aqui só pra mostrar o poder da build, né? Matei o Marjit, matei o... Matei o Godric, matei algumas outras coisinhas. Aí pegou esse tanto de alma aí. Se vocês quiserem, vocês podem gastar essas almas, tá? Eu recomendo vocês começarem a upar destreza. Assim que o vigor de vocês estiver no 40, né? 39, 40, vocês podem começar a aumentar outros status importantes. Por exemplo, Endurance, que é a fortitude. Ou a destreza do seu samurai. São coisas que você pode já estar upando. A destreza compensa você aumentar ela até ela estar mais ou menos 55. 50, 55 é uma boa destreza. Assim que você chegar em 55 de destreza, coloca a sua fortitude, que é a sua Endurance ali em inglês. Coloca em 25 ao menos. Então, coloca ela em 25. E o resto do seu vigor, você tem que aumentar ele até ele ficar em 60 pontos. Lembrando que você tá utilizando o Amuleto de Radagom. Então, se eu preciso de 40 de vigor, na verdade eu preciso de 35. Porque o Amuleto de Radagom, ele aumenta 5 pontos do meu vigor. Beleza? Aqui a gente vai ter essa graça pra acender nessa igreja. E vamos ter também esse itenzinho aqui. Ok? Agora a gente vai seguir nessa direção aqui. E a gente simplesmente vai seguir reto nessa estradinha aqui. E no final dessa estrada vai ter um local onde a gente vai conseguir utilizar as duas metades do medalhão que a gente pegou. Aqui vão ter umas catapultas que ficam atirando pedras. Pedras gigantes. Ó, igual essa daí. Tá vendo? A gente consegue passar por aqui tranquilamente, mesmo com as catapultas. E mesmo que elas consigam acertar a gente, a gente tem um HP bom. Então, a gente consegue tankar 3, acho que até 4 dessas catapultas aí. Então, acaba não sendo um grande problema pra gente. Ué! Errou, errou, errou. Eles erraram bastante, mas eles não costumam errar tanto assim não, tá? Mas não tem problema, a gente tem cura pra caramba. A gente tem um HP bom, então tá safe, tá safe. Ó, aqui é o local onde a gente precisa ir. Então, esse aqui é o elevador que a gente vai estar utilizando pra ir pra próxima área. E aqui a gente vai estar liberando a parte de Lendel. Beleza? Aqui tem uma graça pra gente acender. E agora é só a gente ir ali em direção ao elevador. Você pegou as duas metades do medalhão, é só você vir aqui onde tem esse círculo e apertar o triângulo Y no controle. E o E no teclado. Ok, vamos parar aqui em Lendel. Aqui vão ter dois colossos logo de cara. Então você vira aqui à esquerda e aqui vai ter uma graça aqui bem de cara pra você estar acendendo. Beleza, aqui agora é só a gente seguir nessa direção. Beleza, ó. O nosso objetivo agora vai ser seguir por essa estrada aqui e vamos mais ou menos pra cá. A gente vai seguir reto nessa estradinha aqui, não tem muito segredo. E no final dessa estrada a gente vai ter dois cavaleiros sentinelas da árvore. Aqueles cavaleiros dourados muito maneiros. A gente vai ter eles bem de cara aqui. Porém a gente vai conseguir dibrar eles sem nenhuma dificuldade. Porque eles tem uma coisa que eles fazem sempre que eles veem você que é meio engraçado e dá pra você desviar deles muito fácil. Se você morrer faz parte, é só tentar de novo. E uma hora que você vai conseguir passar correndo aqui com o cavalo. Não é muito difícil não. Chegando aqui nesse ponto, você vai ter dois cavaleiros, dois sentinelas da árvore aqui. Porém quando eles te verem, eles vão simplesmente empinar o cavalo. Eles pararam pra empinar o cavalo e nessa paradinha que eles dão pra empinar o cavalo é tempo mais que suficiente pra você passar correndo aqui pelo meio do portão e deixar eles pra trás. Então essa empinadinha deles aí acaba ajudando a gente a desviar deles. Aqui ó, você sai correndo pra frente até a hora que você pegar esse mapa aqui ó. Quando você vir até aqui, você já tá salvo deles. Eles vão desistir de correr atrás de você. Você de quebra vai pegar o mapa dessa área aqui de Lendel. Aqui a gente tem umas sementinhas douradas pra gente tá pegando. Que é ótimo. E agora é o seguinte, nosso objetivo aqui ó, pegamos o mapa, é vir pra cá ó. Onde tem essa caverninha aqui, essa caverna cavernosa. Tem uma igrejinha aqui que a gente pode pegar uns itenzinhos também. Beleza. Agora a gente vai seguir pra cá. Pra ir pra aquela caverna, a gente tem que ir pela esquerda aqui no cantinho. Ó o lobinho. Tchau lobinho. Beleza, e aqui é onde tem essa caverninha. Aqui é onde a gente vai tá conseguindo pegar as pedras que permitem a gente tá fazendo o upgrade das nossas armas do mais 6 até o mais 12. Ah, tá faltando ainda as pedras pra gente fazer o upgrade do mais 1 até o mais 6. Calma, 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 calma. A gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Aqui você quebra essa parede invisível. E beleza, agora aqui tem um baúzinho aqui pra gente pegar. Que eu me esqueci onde ele fica. Acho que ele fica aqui. Ah tá, tá. Fica aqui, fica aqui. Ok. Beleza. Meeting Stone, Bell Beating 2. É isso aqui que a gente precisa. Daqui você pode voltar ou pode tentar finalizar a dungeon, né? Que é fácil pra falar real. É uma dungeon bem tranquila, apesar de ser uma dungeon mais avançada no jogo, né? Mas é uma dungeon bem fácil. Beleza. Vou gastar os itens que a gente pegou aqui de upgrade de flask, né? Pra aumentar o nosso frasco. Ok. O frasco aumentado. E agora é o seguinte. Agora a gente quer vir pra essa caverna aqui, ó. Tá vendo que tem essa caverna aqui no mapa de Ljurnia? Ela é o nosso próximo objetivo. Preciso sair da caverna aqui primeiro. Se não sair da caverna aqui, a gente não consegue teleportar. Então, vou sair da caverna aqui. Pronto. Agora a gente pode teleportar. Beleza. Então, a fogueira mais perto que a gente tem, né? A graça mais perto é essa graça aqui. Então, vou teleportar pra ela. Beleza. Agora é só ser feliz e ir em direção a esse local. Beleza. Chegamos aqui. E aqui é o seguinte. O chefe dessa área aqui, o chefe dessa mina, a fraqueza dele é ataques de esmagamento. Então, porretes, marretas, esse tipo de coisa. Mas, dá pra matar ele com qualquer arma tranquilamente. É só a gente insistir um pouco nos ataques que a gente consegue estar matando ele. Mas, se quiser matar ele com mais facilidade, é só você arrumar uma marreta que tem trocentas no jogo. Qualquer tipo de arma que use esmagamento como ataque principal. E você vai conseguir matar ele com certa facilidade. Aqui tem um baúzinho pra gente pegar. Beleza. Pega o baú e sai vazado. Nosso personagem é liso igual o Neymar. Beleza. Aqui agora, é só seguir por aqui mesmo. Não precisa dar esse pulinho ali, tem uma ponte. Beleza. Aqui eu não vou ficar matando os bichos, mas você pode matar. Não tem problema nenhum. O meu objetivo aqui é só matar o chefe dessa área aqui, pra estar pegando o loot dele. Ih, rapaz. Eles vão vir aqui, né? Ui. Eiru. Quando a gente dá um ataque de L1 nesses bichos, o nosso ataque volta. Porém, você pode fazer isso aqui, ó. Usar o ataque de pulo. E aí o ataque de pulo não... Não volta pra você, ó. Beleza. Acho que a gente já tá perto aqui. Só que não. Eiru. Estamos perto agora. Creio que sim. Vou preparar o nosso serolzinho aqui na espada. Ainda tá um pouco longe ainda. Dungeon grande até. Olá, garotos. Beleza. Eita. Olá, velho. Ih, caramba. Não vai me derrubar lá embaixo, não. Melhor tomar o golpe dele do que cair lá embaixo. Beleza. Aqui a gente chegou no chefe da área aqui agora. Eu já vou... Ah, sai daqui, rapaz. Eu vou passar nosso serol aqui. Nosso serol de fuego. E aqui agora é só... Ficar batendo nele. Até quebrar a postura dele. Ó, quebrei a postura. Agora ele vai tomar dano, que é uma beleza. Ele não toma nenhum dano só até a hora que a gente quebrar a postura dele. Quando a gente quebra a postura dele, acabou pra ele. Ó, já foi quase tudo o HP dele. Quebrou a postura de novo. Geralmente, em build de katana, nem compensa você ficar dano crítico. É melhor você simplesmente esperar um segundinho e fazer o seu combo normal. Você vai dar mais dano. Beleza. Segunda pedra aqui, que permite a gente estar fazendo upgrade de armas do mais 3 até o mais 6. Então, vamos aqui pra mesa redonda agora. Beleza. Beleza. Aqui da mesa redonda, a gente vai vir pra cá, virar aqui à esquerda. E aqui vai ter uma velhinha pra gente conversar. Você bate um papo aqui com ela e oferece pra ela os dois sinos que você pegou. E agora aqui na opção de compra, você vai poder estar comprando, ó. As pedras que vão do mais 0 até o mais 12. Então, você vai precisar de 24 de cada uma. Então, eu vou comprar aqui até dar 24. Eu preciso de 21 dessas. Preciso de 21 dessas. Preciso de... É, acabou meu dinheiro. Eu vou comprar mais 12 aqui, quase o dinheiro que sobrou. Beleza. Sobrou uma graninha. Mas, a gente não vai conseguir deixar agora, por enquanto, as duas katanas no mais 12. Porque faltou money, né? Faltou graninha. Mas, assim que a gente conseguir um pouquinho mais de Souls explorando o jogo. A gente vem ali com total facilidade do mundo e compra mais pedras. Então, ó. Vou aqui, ó. Clico aqui na katana e... Opa, 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 opa. Tem que sobrar um pouco de dinheiro pro upgrade também. Porque o ferreiro não é de graça. Beleza. Esse aqui tá no mais 9. Mais 10. Mais 11. Ó, as duas ficaram no mais 11. Faltou uma graninha pra gente deixar as duas no mais 12. Mas, esse é o de menos, ó. Então, a gente tava no mais 0. Em questão de 20 minutinhos de jogo. Agora, a gente já tá no mais 11. Próximo ao mais 12. Beleza? Não vou terminar por aqui. Essa parte aqui do guia. Então, tem mais uma continuidade aqui. Que é o seguinte. Agora, nós vamos liberar duas coisas. Que são duas coisas excelentes aqui no jogo. Então, primeiro, teleporta aqui pro Forte Farote. Que é onde a gente encontra lá. Eu primeiro vou pegar esse mapinha aqui, ó. Pra gente, pra poder mostrar pra vocês as coisas no jogo com maior clareza. Mas, teleporta aqui pro Forte Farote. É onde a gente matou a coitada da Dragoa que tava dormindo. Beleza. Assim que você levantar aqui, ó. E eu recomendo tá matando essa Dragoa por uma questão técnica, tá, galera? Que é o seguinte. Por conta dela ser muito grande, ela laga o seu jogo. Então, se você tiver jogando no Elden Ring, você tiver com essa Dragoa viva, ela vai lagar o seu jogo mais do que se ela tiver morta. Porque ela é muito grande. Então, você matando essa Dragoa, além das 100 mil almas que você ganha dela, você ainda por cima deixa o seu jogo mais leve. É engraçado, né? Mas é a real. Eita. Nem vi o dragão ali, né? Beleza. Vou pegar essa estatuazinha aqui. Isso aqui não. Beleza. Eu vou pegar ali o mapa só pra clarear a área aqui pra vocês. Deixar mais simples de mostrar no mapa pra onde a gente tá indo. Pra não ficar bagunçado. Ok, pegando o mapa aqui, agora a gente volta pro lugar onde a gente tava. Então, a gente vem pra cá. A gente vai basicamente voltar pra próximo de onde a gente estava ali na parte do dragão. Então, aqui vai ter um local onde a gente pode descer. Então, vem aqui pro cantinho. Mais ou menos, depois daquele negócio, daquele monte branco ali, vai ter um local onde a gente pode estar descendo aqui. Lembrando que agora nossas Uchigatanas já estão no mais onze. Nosso dano já foi pra outro patamar aqui. Beleza. Desce aqui. E aqui é o seguinte. Ali tem mais uma igreja. Lembrando que toda vez que você vê uma igreja no jogo, alegre-se. Porque você vai estar aumentando o tanto de cura que o seu frasco cura. Então, teoricamente, você fica mais forte. Aqui tem uma NPCzinha que tem uma quest pra fazer dela, mas não vou entrar em detalhes. Só não bate nela, por favor. Porque tem gente que não pode ver um NPC que já sai batendo. E aqui é o seguinte. A gente vai descer por aqui. E aqui vão ter uma espécie de bolas de pedra. Que vão ser invocadas pra passar por cima da gente. Porém, um personagem que Upa Vigor não tem nada a temer. Mesmo que a bola passe por cima da gente aqui, ó. A bola aqui, ó. Mesmo que ela passe por cima da gente, ela não vai tirar vida o suficiente pra matar a gente. A gente vai conseguir se curar. Então, tá tranquilo e favorável aqui. Beleza. Aqui tem mais uma graça pra gente acender. Cuidado nesses pulos com o cavalo. Se você exagerar na altura do pulo, você morre. Beleza. Aqui, volta pro cavalo depois que acendeu a graça. E nós vamos ter que descer aqui por cima. Ignora esses bichos. Ou não, mata se você quiser. E aqui, ó. Agora é o seguinte. Vamos descer aqui o cavalo. Parece que mata, mas não mata não. Ó. Tomou só um dano você e o cavalo. E tem mais uma semente dourada pra gente pegar, ó. Mostrando aqui no mapa, a gente vai descer aqui embaixo, ó. Mais ou menos. Então, tá vendo aqui, ó. Invoca o cavalinho aqui. E a gente vai passar por dentro dessa cidadezinha aqui. Ó. Bem no cantinho aqui, tá vendo? Ó. Dá pra ver tranquilamente aqui que dá pra descer, tá vendo? Aqui tem mais uma graça pra gente acender. E aqui vai ter uma recompensa maravilhosa pra gente tá pegando. Que é simplesmente isso aqui, ó. Cadê? Aqui vai ter um espírito pra gente tá pegando. Que é um espírito que permite a gente tá invocando. Permite a gente tá invocando ele. Que é invocar esse cachorrinho aqui, ó. E esse cachorrinho, além dele ser insuportável, ó. A gente vai poder tá invocando ele. Mas a melhor parte é que ele causa podridão escarlate. Então, agora nos chefes, a gente vai poder tá invocando esse cachorro. E agora a gente vai poder o quê? A gente vai causar congelamento, sangramento. E invocando esse cachorro, a gente vai conseguir causar também podridão escarlate nos chefes. Então, nosso personagem é muito malvado. Beleza? Não tô conseguindo usar o mapinha aqui. Ah, porque tem aquele bicho ali cuspindo coisa. Volto aqui pra graça. Beleza. Aqui dá graça. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou vir aqui pra mesa redonda. Eu não me lembro se nesse personagem eu já peguei o sino de invocações. Mas se eu não peguei, deixa eu pegar ele aqui. O sino de invocações tem duas formas de a gente conseguir ele. A gente pode vir aqui nessa velha e comprar ele aqui por 100 almas. Que não faz diferença nenhuma. Ou a gente pode vir de noite nessa graça aqui, ó. A Church of LA, que é a primeira igrejinha que a gente libera do jogo. E se a gente for lá de noite, a gente vai conseguir conversar com a Rene. E a Rene vai dar pra gente o sino de invocações junto com a invocação dos lobinhos. Beleza? Aqui, conversando com a Roselita. Se você conversar com a Roselita, depois conversar com o Ferreiro, depois conversar com a Roselita, depois conversar com o Ferreiro de novo. Você vai ativar uma quest que permite com que ela comece a fazer upgrades dos seus espíritos. Então, você conversa ali com a Roselita. Vem aqui e conversa com o Ferreiro. Aí você fala assim, ó. Ah, a Roderica gostaria de trabalhar esse tipo de coisa, sim. E aí, você fazendo essa conversa aqui, você faz uma espécie de mini-quest aqui. Que permite você estar fazendo upgrade nos seus espíritos. Então, os seus espíritos ficam mais fortes e mais interessantes. Ok? Beleza? Agora é o seguinte. Vamos pra essa localização aqui, ó. Que é a primeira fogueira. A fogueira do primeiro passo. E nosso objetivo é vir pra essa parte aqui do mapa. Então, a gente vai fazer esse caminho aqui. Beleza? Ok. Nós já temos a opção de estar invocando aqui, ó. Eu vou fazer uma demonstração aqui do nosso personagem, como ele tá agora. Então, passar o Serol aqui na Uchigatana. Invocar aqui... Opa. Invocar aqui o nosso cachorrinho do capeta. E vou chamar a atenção aqui do Sentinela da Árvore. Beleza? O que eu quero aqui não é nem matar ele, por falar a verdade. Eu quero só que o cachorro consiga infligir a podridão escarlate nele pra mostrar pra vocês. Au. Vai, cachorro. Morde ele. Tem que chamar a atenção dele aqui, que é pro... O cachorro conseguiu dar umas mordidas nele. Só precisa de algumas mordidas. É, conseguiu. Agora sim, ó. Agora ele tá com podridão escarlate. Isso aqui é extremamente útil pra gente matar a maioria dos chefes. E é claro, na medida com que você fizer o upgrade com o cachorro, ele vai ter mais HP. Então ele vai aguentar muito mais porradas e vai dar mais dano nos chefes. Podendo infligir pra você aqui a podridão escarlate nos chefes com total facilidade. Sai! Ui. Beleza? Voltar aqui pra fogueira, porque eu não gosto de matar o Sentinela da Árvore, porque ele é meu fat. Não, não morre não, Sentinela. Ok, Sentinela Alive. E agora, beleza. Nosso objetivo agora é ir naquelas marcações que eu coloquei no mapa. Então... Aqui no meio do lago tem um dragãozinho que a gente poderia matar no nosso nível de força agora. Com as Uchigatanas de fogo e gelo. Seria muito fácil de estar dando cabo nesse dragão, mas não é uma coisa necessária, não. Beleza. Aqui debaixo dessa rocha tem um NPC que a gente pode estar conversando. Que é o Yura. O Yura, ele tem a Nagakiba e ele tem essa armadura aqui, de incrivelmente maneira, que eu vou estar mostrando como está conseguindo ela na terceira parte aqui do nosso Guia de Samurai. Na terceira parte aqui do Guia de Samurai, a gente já vai conseguir estar pegando aqui a armadura dele. Beleza. E a Nagakiba também, que é a arma que ele utiliza. Beleza, aqui. Agora é o seguinte, a gente vai reto aqui nessa direção. E aqui vai ter mais uma graça pra gente estar acendendo. Aquela graça que está bem ali na minha frente, tá vendo? Então, aqui tem essa graça pra gente acender. Eu só estou acendendo essa graça pra já deixar marcada no mapa, tá? E agora a gente vai voltar e seguir nessa direção que eu coloquei a marcação. Então, seguindo por aqui mesmo, a gente vai ter esse caminho aqui. Ali tem um mini-chefe que você pode estar enfrentando, mas nosso objetivo é seguir reto pra cá. Por que é bom a gente ir pra essa parte aqui do jogo? Porque nessa parte aqui do jogo, a gente tem três igrejas que elas ficam quase que uma do lado da outra. Ficam muito próximas. E cada igreja é um upgrade pro nosso frasco de cura. Então, acaba que o nosso personagem fica muito mais poderoso dessa forma. Au! Chavinha de pedra aqui. É por isso que eu falo que não compensa começar o jogo com chave de pedra, porque chave de pedra tem igual água no jogo. Esse lugar aqui é um dos primeiros lugares que a gente visita se a gente estiver fazendo um guia das outras classes do jogo. Porque a gente precisa estar pegando o Morningstar, a marreta de sangramento, que fica aqui pra estar podendo matar a Grey Owl, a Dragoazona lá. Beleza, aqui é só a gente passar correndo. Ignorando a moçada. Aqui, se você estiver de noite, vai ter um Cavaleiro da Noite ali. Você pode destruir a vida dele em segundos, se você quiser. Por conta do seu nível de força atual, né? Mas, vou ignorar ele por enquanto aqui. Vou deixar ele pro final do vídeo. Aqui a gente tem mais um mapinha aqui pra gente estar liberando, que é o mapa dessa área aqui. E além desse mapinha que a gente consegue estar liberando aqui, a gente consegue também subir por aqui nessas pedrinhas aqui. E vai ter mais um upgrade aqui pro nosso frasco de cura. Então, só seguir reto por aqui. E vai ter aquela arvorezinha ali. Ignora essas flechas convidativas. Beleza. Só seguir por aqui. Você não precisa seguir por aqui, é só um caminho que eu tô fazendo. Mas, a gente basicamente tá voltando pra onde a gente tava ali na graça. Então, agora que a gente pegou... Ah, eu não consigo usar o mapa porque o Golem tá mirando em mim. Deixa só o Golem me deixar quieto. Nosso objetivo aqui, ó, é voltar pra onde a gente tava. E, dessa vez, seguir por aqui, ó. Por esse caminho aqui da frente. Aqui da esquerda. Tentando usar o mapa aqui pra mostrar, mas tá difícil. Pô, o Golem já não me vê a quilômetros. Beleza. Agora, o nosso objetivo vai ser... A gente tem mais ou menos aqui, acredito. Tem uma igreja aqui pra gente liberar. Acho que é aqui. Depois, a gente tem uma igreja aqui. E a gente tem também uma igreja que fica mais ou menos aqui. Então, a gente tem três igrejas pra tá pegando os frascos aqui, ó. Então... Beleza. Daqui a gente já consegue tá vendo a igreja. A igreja tá bem ali em cima. E a gente já pegou a primeira igreja ali na parte onde tinha os ratinhos malucos. E agora tem a outra graça pra gente... Outro cálice sagrado pra gente tá pegando aqui. Então, só por essa exploração aqui de cinco minutos, a gente consegue tá pegando três cálices que deixa o nosso frasco com três níveis a mais de cura. Então, é muito útil, muito importante. Pronto. Graça pra acender aqui. Pronto. Beleza. Daqui a gente já consegue ver a última igreja, que é exatamente onde eu coloquei a localização no mapa, ó. Que é aquela igreja que fica bem ali. Então, a gente só precisa chegar ali. Já vamos conseguir tá liberando. Beleza, que agora é só a gente sentar aqui na graça. E tá fazendo aqui os upgrades merecidos pro nosso frasco. Então, é isso, ó. Depois dessa pequena viagem, nosso frasco agora foi pro mais sete. Nós temos agora a capacidade de tá causando podridão nos inimigos, além de sangramento e congelamento. E ainda por cima, nossa katana tá no mais onze. E a gente consegue, com facilidade, tá deixando ela mais doze. Na medida com que a gente matar alguns chefes aqui do jogo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima.